Na árvore da minha filha Beatriz de Goiaba, olha o meu flagra, que mariposa linda, olha que maravilha. Aqui, vamos focalizar melhor, pegar a bichinha. Uau, deixa eu ver se eu pego ela de perfil sem que ela voe. Ah, voou, voou, perdemos mariposa, né Bianca, tá tomando sol filhinha? Perdemos a mariposa, foi embora, beijo gente, tchau.